Debala tua Tchuuu 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Eu vou lutar Eu vou ter mais o outro Vou ter, vou ter Chim, devem ver Vê, devem ver Vem só pega Aqui está aqui Aqui está o outro Aqui está Aqui está E aí Ah Como Fui 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 Cê Nazir a liga a liga a liga oi 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 ae o ae 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 o ae 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 O que é isso? Eu vou pegar o Luggy Você vai pegar o Luggy Eu estou em... Eu estou em Vakanda Eu vou tentar fazer o que eu posso Eu vou pegar o Luggy Você tem alguma coisa em Luggy? Eu não estou com o Luggy Eu não estou com o Luggy Eu estou com o Luggy Isso acontece Não, não, não Aham Eu tenho 3 minis em mim. Ei, não é? Não é? Eu gostei. 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 Eu gostei, rapido. Eu gostei. Eu gostei. Nós estamos trabalhando. Got some mods tonight. How's house record? Oh... Oh, mano! O que? O que? O que? Eu vou tentar. Eu não vou matar. Não, não. Eu não vou ver. Eu vou ver. Itu não é um monte de caça de droga. Ahamaii, Daí a merda que a galera chega a viajar. Pequena vai eles até a marca? E aí, galera, galera Eu sou eu o meu amor Eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu o meu filho Eu sou eu Que é, vai ser o capitão que não está aqui Ai ai Não vou deixar o apreciado Obrigado, gente Obrigado, vocês estão aqui Obrigado Ai ai ai, o alvo Lá vou até se o outro Tá, vai que capitão ... 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 pode? vai para fora vai para fora Sim, não é? No, não é? Ah, está aí, está aí! Está aí, está aí, está aí! Está aí, está aí! O que é isso? Está aí? O que é isso? O que é isso? não é? eu não sei não sei para que eu venha eu te amo eu te amo eu tenho que ir eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo eu não tenho até no final eu te amo . . . . . . . . Eu estou fazendo isso Eu vou pegar aqui Eu estou fazendo isso Eu vou pegar para a rift A rift da área Sim Vamos 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 lá Vamos lá O que é isso? Eu não sei onde vocês foram O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou, não, 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 não. Eu vou pegar a drop. Eeeeh, não. O que é isso? O que é isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que é isso? Vamos pegar a outra volta. Tá bom, eu vou abrir. Você está bem. Enfim, é o 1a. Eu não tomo. Pode ter uma 334. Pode ter uma luta. Pode ter uma luta. Não tem que ter uma luta. Não tem mais nada. Não tem mais um. Eu vou acabar. Eu vou acabar. A equipe de trás. Há no final Devemos Tá tudo Pra ir lá Ele está aqui com a equipe Não sei Ok Ele está aqui a equipe Ele está aqui Você está lá Está aqui em outro lado Ele está aqui Está no meu botão! Ei Estão fazendo isso, ok? Perguntei! Inscreva-se! Acabou-se! Mas você não vai ver se eu não me engano. Eu não sei se eu não me engano, porque eu não me engano. Ei! O que é isso? Eu não sei se eu não me engano, porque eu não me engano. Eles estão chegando para a gente. Eles estão chegando para a gente. Eles precisariam de eles. Onde está o circo? Onde está o carro? Vocês tem algum... Um... 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 Um, um... Um... Uh... Um... 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 Eu vou pegar para cima do 15 menores Eu procuro que tem eles Ficarei, Fitor, Fitor Ficarei Ficarei, Fitor Ficarei 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 Ele tem um tap, mais um tap Oh, ele é um... Oh, ele tem um... Ele tem um skin, ele vai... Ah, não! Isso é um super... Ele vai e aqui por mim. Ele vai até pra ir lá. Ele vai por mim. Ele vai para ir lá. Ele vai por lá. Obrigado por assistir Obrigado por assistir Não, não é? O que é? Não, não é? 2v1 2v1 Não, não é? 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 É um filme que vai virar Não, não é? 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 Aham, aham, aham O que é? Meu é, meu é! O que é isso? É a primeira vez agora! Oh, meu amor! Eu acho que ele tem que ir para fora. Eu aprecio isso. Aqui, eu tenho. Aqui, eu tenho. Aqui, eu tenho. Eu estou indo para baixo Eu estou indo para baixo Ele está caindo Se eu conseguir, eu não vou Ele está caindo 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 Ahahahah! Sim, não diga o está-carry, mano. Vai, 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 vai! Vai para o futebol! Ahahahah! 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 Caralho, mas ele faz voler que ele pute! Ahahahah! 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 Ayam! Ahahahah! 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 Deu maentar e novo me... Meria de mio deeri é nó fiance... eu estou ficando mais feliz eu estou ficando feliz eu estou ficando feliz é que eu vou ficar feliz eu vou ficar feliz Perno que você vai amar, que eu estou com a gente. Tá aí, eu estou falando de gente, né? É um... Pode ir para uma fãn, não é? Pode ir para uma fãn, não é? Não... Vai mudar de fãn, não é? Eu não vou mudar de fãn, não é? Coi, afirma que... que fíjimo não bea também Ah, o que é host, hein? Destrui Puxa na tua vida, que ganha de mil Você tá na tua vida, que ganha de mil, né? Ah, eu acho que eu me enganei. 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 E aí? Eu, eu te acolhava, gente? Como é que ele está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F***! Quanto tempo ele tem? Ele é meu primeiro tempo. Vamos ao mesmo tempo, crianças. Eu vou te fazer! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Fai! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Olha a resposta! me dexas no final é o tamanho do que na hora de ir 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 na hora né se eu estou a parar le chão OS comentário se tornar uma vida se ela fornecer por não por que as coisas dizem? que atenta por que estávamos no celular mas estamos atingindo por que você está atendendo? O que é a O que é o que é o que é? O que é o que é? Ei, não KF, vamos jogar o ataque. Vamos, 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 vamos. Olha, olha, olha 3 purple pumps Eu amo Meus 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 Não vou fazer isso Não vou fazer isso Não vou fazer isso Oh, eu não vou fazer isso Não! Vamos lá! Vamos lá! Não vai me dar um pouco! Nila, vem comigo! Eu quero pegar o meu pai! Eu não sei onde ela vai! Fique onde você está Nila! Fique onde você está! Não há mais um. Vamos lá para o pessoal. 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 Eu tenho um. Nós temos um. Vamos lá para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Ele está se encontrando aqui. Vamos lá. Eu vi um aqui Eu vi um aqui A gente vai Quantos anos você tem? Um V-NEX KV2 Ei, eu não vou pegar Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O que é para o Ravel? Não! Relântado! Relântado. Relântado para matar. Quém é? Quém é? Eu tenho um cobradoro aqui. Não, eu não estou. Que é isso aqui? Oh, está aqui atrás de novo. o chibi yo não foi mal eu fui para o valor de um pouco eu não sou eu 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 eu não estou eu estou eu não sou eu Eu não sei se vai para o papo Ei, falam que vai ficar aí, digi Caralho Oh, mas vai ficar aí, digi Ele deu gravo, meu papá como ettinho que vai acabar com a agilidade aqui está em perseguição aqui de fora aqui está em casa como vai estar em casa na galinha?! tem uma liberdade é a base é a base em cima da base ei não é?! Não, 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 não. Tem milha, tem fisca. E aí 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 que é isso? o bairro? é isso? é isso? Estou morto. Estou morto, Pedro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você vê o cara lá? Onde está? Ele é só que vem, ele é só que vem lá. Ele é só que vem lá. Ele é só que vem lá. O que? Ele é só que vem lá? Ele é só que vem lá. Você vê lá. Encontre seu forte, sua forte. Oh, não! Oh, não! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você está indo, Luki? Não, não. Eu tenho minis, Luki. Não, você está indo para o final. Não, não. Não, não. Não, não. Como eu saí? A metade de volta. Puxa, puxa, puxa! Você já tinha minso de poder. Eu fui um... Ah, alguém que mais deu. Luz, Luz, Luz! Luz, 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 Luz. Luz, Luz, Luz. Oh, estou atrás, estou atrás, estou atrás. Luz, Luz. Tem um alho! Pega! 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 Boa! Tem um carro que vem Ei! Tauro aqui! Tauro aqui! Tauro aqui! Rócalo de lançamento de carro! Ahead do 24! 1, 2, 3 Pique é a carga de cima 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 1 1 1 Ele é um cara que está no arroba Ele é um estresse Tem um cara que está aqui, V-dex 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 O que você precisa? Sim, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu tenho um balão Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mas temos um vale Pensado usando o borho O que me é que eu למ�oço? Queis atrapada mesmo Vamos lá, vamos lá Como você tuto E aí Pai Puxa a pé Não dá para o pé Puxa 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 Jemmi stocka 편 Ah Jemmi, pra quêz esperar Ok Puxamos Ah O que ele vai lá fora? É isso aí Ele é top Ele está trickando Na v-dex Ele está jogando v-dex Vamos lá Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 a. não. 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 eu. não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai o que você deve, chore que você possa me dar para te ver! Você deve ser capaz de não entregar os outros... Se você deve amar. Você não está agora, mas eu não estou! Você está até agora, porque está aqui. Fala de dar coisa de fora. Fala de fora. Olá, capitão. Fala de fora. Fala de fora lá. Fala de fora. um e não é é é é é é é é Vámonos! Olha vocês, você é boi de reis há um pedo! Um pedido para ficar profundo... Você é um mixo de um minuto! E aí! haha Paulo o o de a pega ela ela a Pra que ele sair essa? Ae, vamos lá. Vamos lá e íamos. Porém, vamos lá. Vamos lá tudo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Nós vamos lá no barulho aqui, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? 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 Oh, o que é isso? Eu acho que ele não tem nada de me dar a dor É isso? Oh, eu não tenho Ele é o que é isso? um olha o um 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 do um 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 ah malo malo eu sei que você vai me dar uma minita eu sei que você vai me dar uma minita eu sei que você vai me dar uma minita malo malo eu peço oh isso sei que a cor.. eu sei que o loblo é? e aí se que se que pego no que já open ok ok o que é que vou o que é isso o que é isso? não vou fazer o que é isso sobrou o que é isso o que é isso? deixa a gente um 말 de novo Vamos lá, vamos lá! Oh, um mais tap! Não tem nada! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei, não tem nada! Ele está streamando, né? Vamos lá! 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 Eu não posso falar que ele dá o tempo. Eu estou animado por um vídeo que eu estou falando. Você está animado? Você está animado por um vídeo. Você está animando a câmera. Ele que está animando a câmera. Você está animando. Eu estou animando a câmera dele. É isso aí. Aqui, aqui no conversa. E aí na frente, tudo que eu tenho. Não faz, não faz. A gente não vai voltar. É, é. Ou é ele." Olha, a gente não tem nada. Hi, né? Quinta-se que não faz isso agora. Heheh hehehehe. Assim você vive? Misa de CD mesmo. Má, o que é ruim ali na cabeça, a cabeça. Se que fica... se que o Kaí, por favor. Se que a quem troca a boca... Que ele é o Mania. Não, o que é que é ruim, a gente nunca... Tiro lá, né? Vamos lá, vamos lá. Olha! Aqui lá polo não, eu não vou seguir, eu não vou segurar. O que é? oh yeah, em front of us, em front of us yeah, em front of us é um squad, é um squad é um squad é um um eu tenho um 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 O que é que é? Ah! Jajaja! Jajaja! Aí polegada, aí é um bem. Con certinho? não é certo? é certo? é certo? é certo e não vim tudo no não caem é certo? cuidado, é certo não sei dizimente se eu não quero mais é certo? é certo? é certo? É isso aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu não vou conseguir ver. E aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda. E aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda. E aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda. E aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda. E aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda. E aí, eu vou tentar dar uma onda, só que eu vou tentar dar uma onda. E aí, eu vou tentar dar uma onda. Ah, o que você não consegue me fazer? É elezinho, eu tenho que me fazer não. O que é que eu, quem é que você está me fazer? Ah, o que eu estou me fazer? É porque eu tenho que fazer um apelo. Você está? É o que você acha? Não é que você está me fazer. Não é que você está me fazendo. Você está me fazendo. Você está me fazendo eu fazer isso. Eu vou te dizer que eu não vou ter muito ato de ser um menino... Eu vou te dar uma data lá do que eu quero fazer a palavra que eu quero fazer. Eu vou fazer isso e depois eu vou te dar uma na hora de ver... Eu vou te dar uma na hora de ver a minha vida e eu vou te dar um pouco mais para você. o que é Pussyhan? o que é que você faz para Serrões? o que é que eu faço para todos então eu tenho um erro não sei A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Eu vou lá. Olha a coisa. Boa noite Eu vou fazer o carro que eu estou aqui Eu vou fazer o carro que eu estou aqui Eu vou fazer o carro que eu estou aqui O seu sangue deu para a volta Eu acho que ele não pode pegar E me o próximo Porque ele não abre E ele desce Ele diz que é na eins O que é isso? Por favor é que ele está Ele não tem Ele vai Ele vai Ele foi a última dele Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa E aí E aí E aí E aí não é? não é? não é? E aí E aí E aí E aí E aí Sim Sim Colecta Sim, colecta Sim 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 . . . . . . . . . Ei! 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 Sabe! O que é que é que está acontecendo? Eu não sei. Eu tenho 2 splashes. Eu vou para o meio. O que é que é? Não está. Estou aqui. O que é que está? O que você está indo? Ele já está indo. Oh, você é louco. Eu acho que ele é tão fã. Eu acho que é uma espelhiga que eu vou pegar Eu acho que é uma espelhiga, é uma espelhiga O que é isso? Não, eu tenho você, eu estou aqui Jumbo Você tem um tomo, eu vou fazer um outro lado Você tem um outro lado? Aqui Tem gente aqui Aqui, estamos só healing Eu tenho um splasho, eu tenho um splasho Eu tenho um mini, oh Eu tenho um Você está no lado, você está no lado? Eu tenho um espelho Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto, eu tenho um minuto Eu tenho um minuto meu tatu, queré a mãe Ele está tudo derrindo a mãe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, 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 não. Ok. A gente vai ficar lá Não vou conseguir mais pegar o pessoal Porque tem uma amostada Aham 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 Lá não vaiu? Está aqui é real, eu vou deixar alho eu Não vai dar um pouco mais Está aqui, escreveu o que está indo ao vivo Ai não vai fácil Vou ver você se vai fazer de um rápido Olha o que quer eu me senti o que é o que é o que é que eu vou fazer? eu não vou fazer nada se você quer esperar que eu não vou fazer nada ai 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 É isso aí, vai! Fiquei rápido e morriu, sabe? Vai, vai! 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 Certo, vai! Não vai, não vai! Fiquei rápido agora... Vai que divorced, vai! Vai, vai! Isso aí vai, eu vou te désirei! Será que eu vou te escutar? É isso aí, vai! é o o o o o o Eeeeh 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 Oh, restarted my QG Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ele está indo para trás Onde está? Onde está? Está cuidado, está cuidado Olha lá, olha lá Eeeeh 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 Eeeh Eeeh Eeeeh 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 Minal Eu acho que ele não vai ter mais um. Alguém tem um sniper, ele está atingindo alguém. Você está atingindo um e outro. Você está atingindo, V-dex? Você está atingindo. V-dex, v-dex, v-dex. Você está atingindo. Você está atingindo, você está atingindo. Você está atingindo. Você está atingindo. Olha, olha! Você está atingindo, me el cinco. Você está atingindo, você está atingindo, olha. Você está atingindo aqui. Porra, olha aqui, meu irmão. O que é que eu estou atingindo? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Imex Foi estava ali Amei, deixa eu cair Mas ia ver Marei E que tentou todo o lugar oi 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 oh TG's Team GG's My brother's coming through Let's see you guys See you guys some more Some more That was pretty good Se inscreva no canal. eu sei que não posso não conseguir eu vou sair eu tenho que contar assim eu tenho que contar que eu pudesse eu tenho que falar Hahahaha Você está com o filho O que quer fazer? O que está aqui? É muito bom Isso me deixa Certo... O que eu estou fazendo aqui? De novo Quase é que o pai não põe o pai Eu acho que é da hook, é? Ah! Eu vou operar. A espinha caiu. Curl. Como é que é? Oi! Tchau, não me dá pra... Me dá pra ver... É pra ver, né? O que é isso? O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ok, deixa eu Ok Deixa eu 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 vou te dar um pouco Eu vou ver É isso aí Mas, o que eu fiz? O que eu fiz? E o que eu fiz? Eu fiz o Tiaratu, e todos estão em que a cidade de HW18 Que eu fiz? Eu deixei Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui para a cidade que é? oh, tu vai ficar aqui em mim? ah não sei eu sei que eles vão ter que estar aqui não sei aparentemente ai, eu vou estar... não sei... não sei o que eu estou aqui Ok Ok